Amizade Amizade Nukimu amigo é nossa família Nukimu amigo é nossa família Nukimu amigo é nossa família Nukimu a vida tem valores Nukimu a vida tem valores Na cidade é tudo por interesse Amizade é tudo por interesse A vida não tem valores Amizade Amizade O bom amigo é aquele que valoriza Bom amigo é aquele que respeita Bom amigo é aquele que valoriza Bom amigo é aquele que respeita Amigo da Zunga não preciso Amigo da Zunga não preciso Amigo do corpo não preciso Amigo do corpo não preciso Muito menos você, mano amador Muito menos você, mano amador Muito menos você, mano amador Muito menos você, voe chasher Amizade 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 Amizade, 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 amizade Amizade não se compra, família não se compra Amizade não se compra, família não se compra O sol te manda li, 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 li O sol te manda li, 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 li Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Quina, 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 quina Amazade não se compra, família não se compra Quina, 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 quina Amizade, 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 amizade Legenda por Sônia Ruberti